A roça que eles levam todos aqui na nossa métrica do ano. O que é que tem a roça que está volando? São... 15 e 15. Olha, olha! 15 e 15. 15 e 15. Sim, é preciso. Olha lá! Se fosse viesse aqui, me dizia um branquinho. A menina vai nas motos de um brinco e outra, para a manhã, olha isso, para a bamba, outro aqui, o branquinho. É, sim! O que é isso? 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 O que é isso?